Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Não dizem claro se não lá, é que não vale de um ele pra Chupa esta lata, enquanto chupam minha pica Chupa esta lata, enquanto chupam minha pica Vai no aviança só foda, representa então Vai no aviança só foda, aproveita de montar Senta com a xerequinha por cima dos movadrões Tchau